Cordeiro, pra tocar na ferida Te encontro sem graça Dizendo que senti Com uma lágrima no olhar Me abraça primeiro, me pede um beijo Eu não consigo nem respirar Só espere um momento Não me diz que não é certo Então fique em silêncio Cinco minutos, eu preciso desse tempo Vem junto a mim, te darei o último beijo O mais profundo, guardarei meus sentimentos E aí será o fim O fim Tengo tanto medo, e é que não compreendo Que foi o que eu, e eu mal Me abraça primeiro, me pede um beijo Eu não consigo nem respirar Só espere um momento Solorimê no exército Então fique em silêncio Chama! Cinco minutos, eu preciso desse tempo Vem junto a mim, te darei o último beijo O mais profundo, guardarei meus sentimentos E aí será o fim Muda esses planos E troca de lado Diz que me ama Que não há culpado Pelo menos um momento Diz que isso não é certo Então fique em silêncio Então fique em silêncio Eu preciso desse tempo Te darei o último beijo O mais profundo Guardarei meus sentimentos E aí será Então fique em silêncio Cinco minutos Cinco minutos, eu preciso desse tempo Vem junto a mim Te darei o último beijo O mais profundo Guardarei meus sentimentos E aí será O fim